Essas são as irmãs Tranquese. Ops! Tranquese. Ambas cresceram no meio da moda e se tornaram grandes fashionistas. Por isso, sabem que graças ao talento de Isabel Marran e ao trabalho de Maria Gratzi, Kyurina Dior, o Esther está com tudo. Mas o que é, como usar, quando e onde vive esse estilo? As roupas com franjas, camisas texanas, peças de couro, botas e chapéu de cowboy e lenços amarrados no pescoço são alguns dos detalhes que caracterizam essa tendência. Tipo uma vaqueira. Só que Luciana tem pavor de barata e Marcela de formiga. Desde que as mulheres começaram a usar alfaiataria, no século 19, a moda masculina ocupou espaço no closet feminino. A princípio, era considerado um uniforme de trabalho. Mas graças a talentosos estilistas e as celebridades inspiradoras, agora é objeto de desejo. O que faz as irmãs Tranquese se sentirem mulherões da p****. Principalmente quando Marcela sobe em um salto bem alto. E quando Luciana consegue conciliar maternidade, trabalho, cuidados da casa e vida pessoal. Como boas millennials e fashionistas, as irmãs Tranquese sabem que os anos 80 voltaram para ficar. Para a delírio de Luciana, que adora cuidar da pele. E de Marcela, que adora um lip balm. A maquiagem da vez, como naquela época, vem cheia de glow. Brilho, aliás, que também está presente nos tecidos. O truque de mestre, balancear a silhueta volumosa. Música 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 Música